Boa noite. Bom, no dia de hoje, o painel Haddad inaugura uma nova plataforma pra fazer a sua entrevista pra resguardar o isolamento social e manter tanto a mim quanto a equipe e o entrevistado em total segurança de acordo com as orientações aí da Organização Mundial da Saúde e das nossas autoridades sanitárias. Eu tô muito feliz hoje porque eu vou conversar com um grande amigo de longa data, ministro da Justiça, ministro da Educação que me antecedeu e que montou a equipe que eu herdei com muito orgulho, responsável por muitos dos programas até hoje em vigor no Ministério da Educação, com o ProUni, Fundeb, a expansão da Rede Federal de Institutos e Universidades, enfim, tudo que nós fizemos juntos. Vou falar hoje com o nosso querido ministro Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul. Boa noite, Tarso. Boa noite, Fernando. Uma enorme alegria, como sempre, conversar contigo. Muito prazer estar com você. Bom, Tarso, estamos nos... nunca perdemos o contato um com o outro e agora estamos reunidos aqui pra discutir uma grave crise que acomete o país e numa situação muito delicada, numa situação de crise de liderança, uma dificuldade muito grande do chefe do executivo nacional unir o país em torno de uma causa tão importante quanto é a preservação das vidas e a manutenção dos empregos. Ou seja, estamos diante de um desafio colossal que o mundo inteiro enfrenta, mas em uma situação política muito particular. E você é uma pessoa que tem larga experiência na política, foi prefeito de Porto Alegre, foi governador do estado do Rio Grande do Sul, foi ministro em várias áreas, mas em algumas estratégicas como educação e justiça, também assumiu o Ministério das Relações Institucionais, numa época muito delicada em que se tentava compor uma maioria pra dar sustentabilidade pro governo Lula aprovar um sem número de medidas que permitiram ao povo pobre desse país pela primeira vez acender e vislumbrar um horizonte pros seus filhos e netos com alguma generosidade. Enfim, você viveu já grandes momentos da vida nacional. E você é signatário, junto comigo e outros companheiros, não só do PT, mas de sete outros partidos, de um manifesto que chama a atenção do país justamente pra essa incapacidade do Bolsonaro em liderar, nos liderar a todos, num momento tão grave da vida nacional. Então, eu queria, Tarso, te dando, desejando saúde e a você e a toda a tua família, resguardo, né? Que nós possamos nos abraçar, estarmos juntos o mais brevemente possível, celebrando a vida, celebrando a amizade. Eu queria que você começasse falando desse momento em particular, dessa crise que o poder executivo brasileiro em especial, distoando aí das experiências, da experiência internacional, dessa crise que o poder executivo enfrenta. A que você atribui isso e qual é o papel da oposição nesse período? Me desculpe a longa digressão, mas eu queria introduzir o nosso assunto diretamente. Nenhum de nós, né, Fernando, passou por uma situação como essa que nós estamos passando, né? Quando você combina uma crise de indícios de impossibilidade de sobrevivência da humanidade, tal qual ela está constituída no seu panorama, na sua estrutura política, econômica e sanitária, com uma crise interna de alta intensidade. Esse momento é um momento muito semelhante, apenas semelhante, é um longínquo momento, e alguns de nós nos lembramos, que tem um pouco mais de idade, que é a crise dos mísseis, que foram instalados em Cuba na época da Guerra Fria. Naquele momento ali, se não fosse a capacidade dos líderes políticos fazerem uma negociação extraordinária de defesa da sobrevivência da humanidade, nós teríamos uma guerra nuclear. Infelizmente, nós estamos num momento análogo àquele, com outras determinações, onde nós não estamos tendo lideranças políticas importantes capazes de negociar uma saída. Se é verdade que nós temos a boa vontade, nós temos a capacidade política de alguns líderes europeus importantes, nós temos de outro lado pessoas como o Trump e o Bolsonaro, que bloqueiam qualquer acordo civilizatório. Então, nesse momento, todos os quadros políticos do país estão no campo democrático, sejam de esquerda, sejam de centro, sejam de direita, inclusive, nós temos também uma direita democrática, nós temos que pensar num sistema de alianças capaz de restabelecer essa possibilidade. Isso significa nós conversarmos, dialogarmos, termos propostas para todos os âmbitos em que se faz política, inclusive para dentro do governo Bolsonaro, com pessoas, com quadros de Estado, com representantes, inclusive do governo e outras áreas, que não se pautam por essa insanidade política que o presidente da República está nos metendo. Nós temos que conversar com eles, nós temos que ser solidários, nós temos que apoiar os nossos governos municipais, estaduais, que estão demonstrando uma capacidade de resistência a essa insanidade. E temos que, no campo político estrito da esquerda, da centro-esquerda, do centro progressista, fazer uma ampla articulação da sustentação de uma proposta nova para o país. O país como está não se sustenta. E nós temos que pensar numa proposta de transição já, visualizando o fim da pandemia, visualizando o fim da anarquia política, visualizando o fim desse governo, que você sabe quando é que vai terminar, que estranhamente tem se mantido com uma estabilidade que beira ao proto-fascismo, que beira a uma lembrança dos momentos mais dramáticos da República de Vaiva. E isso nós temos competência, experiência e temos lideranças para fazer. Então eu acho que esse manifesto que trouxe esses partidos, que trouxe essas lideranças, que tem lá na reserva política permanente também o apoio do presidente Lula, um dos grandes presidentes que teve esse país, ao lado do Fernando Henrique, do ponto de vista democrático, não do ponto de vista econômico, ao lado do Juscelino Kubitschek, ao lado do grande reformista João Goulart, Lula foi uma grande figura, é uma grande figura, e dele nós precisamos também para encaminhar uma saída para os países. Nós não temos que discutir agora quem é que vai ganhar a eleição em 22, nós não temos que discutir quem é que vai se projetar com essa crise, nós temos que discutir a sobrevivência do Estado brasileiro, a sobrevivência da democracia no Brasil, a sobrevivência da nossa capacidade de ser solidário, de reconstruirmos uma saída nova, porque estas que estão sendo apresentadas até agora por este governo, e até mesmo algumas que nós apresentamos, com as limitações do tempo, com as limitações da experiência, com as limitações da época, também não servem mais. Então eu acho que esses diálogos que tu fazes, as tuas manifestações, as manifestações do PT, do PSB, do PCdoB, do PSOL, de lideranças importantes que estão aí, do PSB, que vem se reencontrando com a sua postura histórica, são muito importantes para nós construirmos uma saída. É uma nova cultura política. Essa história de que tudo vai ser diferente no próximo período, ela é verdadeira, mas ela é verdadeira em parte. Tudo pode ser pior, se nós não nos unirmos para dar uma saída para esse país, para essa nação e para esse sacrifício que o povo brasileiro está passando nesse momento. Marcio, eu queria que você contasse um episódio importante, na minha opinião, que foi a interlocução sua com o Ciro, para trazê-lo, para assinar esse documento. Acho importante o registro. O Ciro é nosso amigo antigo, foi ministro conosco no governo Lula, sempre mantivemos com ele um nível de respeito e consideração e, do meu ponto de vista, o diálogo com o PC do B, Manuela, Flavio Dino, Pissol com o Juliano e com o Bolo, o próprio Bolo, enfim, ele se manteve ao longo desse tempo todo muito estável, vamos dizer assim. E o Ciro foi uma grata novidade, ele subscrever esse manifesto com presidentes de sete partidos, inclusive com a Glaze, me pareceu um gesto importante e você foi um interlocutor permanente do Ciro no período de construção do texto e depois de publicização e comunicação à nação. Queria que você contasse um pouco o sentimento que perpassa essas conversas, o sentido de urgência e de patriotismo mesmo, colocando os interesses nacionais acima dos interesses pessoais ou partidários que não se comparam nesse momento à necessidade de construir uma solução, uma saída para o país, que seja generosa com cada um do cidadão e da cidadã. Eu queria que você contasse um pouco essa construção da qual você participou, o próprio Requião também se somou a nós, ele que é do PMDB, do velho PMDB e MDB agora. Enfim, e agora me conta o Boulos que vários senadores e deputados resolveram declarar a sua anuência, a sua concordância com os termos daquele manifesto, o que é sóbrio, não coloca em hipótese nenhuma fogo no circo, não, é um documento sóbrio, muito sóbrio, que coloca assim, ó, temos um problema, é a incapacidade do Executivo liderar uma saída e nós temos que congregar o melhor do país para encontrar caminhos. Eu queria que você contasse um pouco dessa construção em particular, dessa, dessa sua interação, que agregou uma força importante, né, que alguns de, alguns, não eu, mas alguns já davam como desgarradas, vamos dizer assim, do campo progressista e eu sempre tive muita confiança e que isso pudesse se recompor. Eu sou uma pessoa esquerda que sempre respeitei muito aquele paradigma de construção de saídas a partir de uma determinada correlação de forças e para que a gente possa fazer isso, respeitar a correlação de forças, nós temos que dar credibilidade às razões do outro, mesmo que a gente não concorde com ela. É óbvio que tem muitas coisas que o senhor diz, eu não concordo com ele a respeito do PT, a respeito do Lula, como claramente o senhor também tem algumas restrições, algumas posições minhas em determinados contextos. Mas nós sempre procuramos manter um diálogo respeitoso e em momentos como esse, as disputas políticas que se processaram no período imediatamente anterior, por civilidade, por responsabilidade pública, por nacionalidade histórica, elas têm que ser secundarizadas. Então, eu, sinceramente, a partir deste padrão do relacionamento que eu sempre tive com o Ciro, eu tive condições de abordá-lo. Quer dizer para ele, Ciro, eu queria que tu fizesse uma súmula da visão que tu tem de um programa de transição para nós enfrentarmos essa situação trágica que o país está atravessando. O Ciro fez de nós, continuando o nosso diálogo por escrito, também por telefone, e chegou um momento culminante que eu perguntei a ele, olha, tu tens restrições? Eu quero ser bem honesto contigo, como sempre nós fomos entre nós. Tem restrições que alguém assine esse documento. O Ciro teve a grandeza, apesar das dificuldades que ele tem e das críticas duras que ele faz ao presidente Lula, ele disse, não, nesse momento nós não devemos ter essas restrições. Nós temos que construir uma unidade. Então, eu acho que foi uma posição gigantesca que o Ciro teve, porque ele, inclusive, secundarizou determinadas críticas que ele tem, algumas delas, inclusive, que eu até compartilho, não em relação ao Lula, mas em relação ao comportamento do PT ao longo de um determinado ciclo histórico, que nunca deu a devida valorização a uma formatação de alianças em que o PT não estivesse na cabeça. Eu sempre disse isso dentro da partida. Então, tem motivo para não dizer publicamente, como disse por escrito, em diversas oportunidades. Mas o PT também teve a capacidade, através da sua movimentação e da movimentação da presidenta Greise e do relacionamento com o presidente Lula, de dizer que este era o caminho adequado. Nós deveríamos secundarizar as divergências políticas que nós temos, que eram estratégicas naquele momento e que agora deixam de ser estratégicas. Porque a única estratégia convincente hoje é salvar o Brasil da anomia, salvar o Brasil da loucura, salvar o Brasil da irresponsabilidade, salvar o Brasil do isolamento internacional que nós estamos sofrendo, que pode criar um padecimento de décadas sobre a economia brasileira. E esse foi um momento importante na formatação desse manifesto, que nós tivemos participação, juntamente com essas pessoas que nós falamos, uma participação igualitária e que conseguiu comover. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, já tem comitês políticos, associações pela democracia, de defesa das liberdades democráticas, etc., que já estão se manifestando, já estão colocando em rede também as suas opiniões. E eu acho que isso é muito bom, tem que ser construído de baixo para cima, das lideranças intermediárias para superiores, porque os grandes movimentos políticos daqui para diante não vão se fazer da mesma forma. Onde o partido, o comitê central, a direção do partido, as executivas dizem, militância é isso, não é mais assim. Nós temos que ter um grupo de lideranças, de intelectuais intermediários, de dirigentes políticos capilarizados na sociedade, que falem para baixo, falem com a base e falem para cima. E digo, esta é a tensão principal, este é o tensionamento principal que nós temos que tratar. E as direções políticas da esquerda têm que compreender isso, senão vão ficar fazendo manifestos paralelos, de programas máximos e propondo palavras de ordem que podem ser moralmente justas até, mas o trânsito da moralidade para a grande política é um trânsito complexo. Nós temos que tratar isso de maneira adequada, de acordo com a gravidade da situação que a humanidade e o país estão vivendo. Tarso, eu queria te perguntar agora sobre o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista sanitário e econômico. Olha, eu acordo todo dia, Tarso, te juro, pedindo para que essa crise, ela seja superada pela ciência, que apareça uma vacina, que apareça um remédio, que apareça um protocolo, um coquetel qualquer, que dê conta dos casos mais graves, minimize a dor das famílias. E eu rezo com tanto ardor, porque eu não vejo da parte do governo, nem do ponto de vista das autoridades sanitárias, que até tem um discurso hoje mais coerente, mas do ponto de vista de ação, eu não vejo acontecer absolutamente nada de eficaz no que diz respeito à testagem em massa, abertura de leitos de UTI, no sentido de importação, produção e aquisição de material para o pessoal de apoio, máscaras, luvas, todos os ventiladores, os respiradores necessários para ventilar o pulmão de quem está em situação aguda. Eu não vejo, eu vejo anúncio de muita coisa, não vejo nada a se traduzir na prática e na economia não estou vendo o dinheiro chegar na mesa do trabalhador, do miserável que às vezes não tem com o que contar para comer naquele dia. Você sabe que eles tentaram oferecer 200 reais por família, imagina você, você não faz no mercado com 200 reais, 200 reais por família por mês, graças à oposição, esse volume de recursos triplica no mínimo e sextuplica em alguns casos, pode chegar a mil e duzentos reais. A linha de crédito que o Guedes está oferecendo não está chegando ao micro e pequeno empresário, o juro não baixa, o espaço fiscal não se abre, enfim, eu estou, você é gestor público, eu fui gestor público, nós temos experiência, a gente lê jornal todo dia, eu não vejo, eu não vejo as ações se traduzirem em gestos concretos, eu vejo anúncios, mas não vejo eles se desdobrarem na prática, no cotidiano, de milhões de pequenos empresários e dezenas de milhões de trabalhadores que devem estar a essa altura todos muito angustiados com o que está acontecendo no país. Não sabe o dia de amanhã, se vão receber uma carta de demissão, se vão ter redução do salário em função da MP da morte, enfim, mesmo a PEC lá do sistema de crédito, ela, ninguém sabe como é que vai se operacionalizar, não é feito um anúncio consistente, prático, de como vai se resolver essa situação. Então parece que o que nos resta, nós aqui que estamos na planície, é torcer por uma solução científica, que a ciência e a medicina nos socorram, porque o governo é muito lento e quando anuncia qualquer coisa, não aconteceu absolutamente nada nos últimos 30 dias no Brasil na prática. Então eu queria a tua percepção, você tem muita experiência na máquina pública, você consegue sentir algum nível de segurança, tanto do ponto de vista das autoridades sanitárias, quanto econômicas, você aí do Rio Grande do Sul, conversando com as lideranças locais, você vê a tradução de alguma realização do governo e quanto tempo o país aguenta esperar por providências? É que quando nós não temos uma crise como essa, nós não temos uma visão certa do futuro, ou seja, teremos uma vacina daqui a seis meses. E não temos também uma visão certa da política, ou seja, teremos o desenvolver de um mandato de governo normal até o fim da sua gestão. Nós estamos, na verdade, perante um futuro incerto, do ponto de vista científico e do ponto de vista político. Isso derruba todas as estratégias concebidas até agora, pelas lideranças políticas, pelos movimentos sociais, pelos sindicatos e pelos partidos. Então nós temos que lidar, sabe uma frase que eu gosto muito, com a centralidade ontológica do presente. Nós temos que lidar com o presente. E o presente não se resolve nem pela ciência, porque nós não temos essa perspectiva científica imediata, e nem pela política, porque nós não temos o sistema de aliança e não temos um diálogo com o Estado brasileiro que tenha racionalidade. Porque o governo Bolsonaro poderia ser um governo de direita, inclusive um governo de extrema direita, porque foi eleito, a partir de um determinado padrão, na minha opinião, o padrão decomposto do ponto de vista democrático, mas foi eleito. Ele poderia, em determinado momento, dizer à sociedade, nós temos que montar aqui um comitê de defesa do país, da sobrevivência do país e das suas instituições, e convidar a todos para fazerem uma moratória política. Qualquer líder político, mentalmente sadio, realmente preocupado com o seu país, faria isso. Mesmo sendo uma pessoa de direita, mesmo sendo uma pessoa que estivesse preparando uma estratégia de radicalização do autoritarismo do país. Não fez isso. Não fez isso e não vai fazer. Então nós temos que lidar, efetivamente, com essa questão, do ponto de vista das bases preliminares políticas para que nós possamos ter visualizado um determinado futuro. E essas bases políticas elementares para o pessoal do futuro estão contidas numa relação entre todas as pessoas que defendem a democracia, a sanidade democrática do Estado brasileiro e defendem a população dessa tragédia sanitária que existe globalmente. É um dos raros momentos em que a esfera da política passa a ser fundamental, inclusive, para a sobrevivência da ciência. Porque, vamos supor, está circulando hoje um boato que o Mandetta vai cair. Ninguém demonstra uma paixão pelo Mandetta, mas nós temos respeito por ele, porque ele é um ministro que está preocupado em aplicar determinados pressupostos que vêm de orientação científica internacional, que pode nos dar oportunidade de salvar muita gente. Estão dizendo que ele vai cair, se o Mandetta cair, o que resta desse governo? O que resta de seriedade? O que resta de responsabilidade? O que resta de perspectiva em relação ao futuro? Absolutamente nada. Então, é a hora de uma decisão política importante. Por isso que eu acho que não foi nada precipitado que aquela sugestão que nós fizemos no manifesto, né? E o menor custo de saída para a sociedade brasileira é a denúncia do Bolsonaro. Algumas pessoas dizem, mas daí assume o Morão. Não está na Constituição? Assume o Morão. E o Morão vai ter que responder por um novo ciclo. Mas eu prefiro dialogar, discutir e debater com uma pessoa que seja de direita, conservadora, como é o Morão, do que debater com uma pessoa insana, que não tem nenhuma lógica a conversa que você estabelece. É assim que nós devemos pensar. Eu até acho que nós devíamos partir para uma solução mais complexa do que essa, né? É que se realmente o Bolsonaro renunciasse, o Morão chamasse um governo de unidade nacional, né? Que durasse seis meses, que durasse oito meses, que durasse dez meses, para retirar o país dessa crise brutal que se avizinha e que vai instaurar uma irracionalidade e uma violência de tal forma que as categorias políticas democráticas todas vão se dissolver, né? Essa é a emergência que nós temos. Nós temos que pensar, sim, no poder, pensar num programa de transição dentro dos escaninhos democráticos, mas nós temos que pensar no imediato. Imediato é que o Estado fale conosco, através de uma autoridade centralizada. E não está falando. Agora, Tarso, hoje saiu uma pesquisa de que só dezoito por cento dos brasileiros concordam com a orientação do Bolsonaro sobre questões sanitárias. Ou seja, setenta e seis por cento das pessoas aprovam a forma como está sendo conduzida a crise do ponto de vista sanitário. Tenho certeza que o mesmo não se aplica à questão econômica, que as pessoas estão aguardando providências que não chegam. Mas, do ponto de vista sanitário, começou a ser feito alguma coisa de duas semanas pra cá. Perdemos meses preciosíssimos, enquanto a Coreia se preparava pra enfrentar o coronavírus, comprando máscaras, testes, ampliando a sua infraestrutura de atendimento, o ocidente, de uma maneira geral, mas também o Brasil, ficaram esperando uma manifestação mais contundente da Organização Mundial da Saúde, que nesse particular falhou. Porque foi declarar a pandemia só em março. E nós sabíamos que as notícias da Ásia é de que a situação era grave e de que as formas de transmissão eram muito ligeiras, quer dizer, era muito rápida a transmissão. Mas o Brasil ficou... Estão me avisando agora que o Mandetta caiu, nesse momento. Que o Osmar Terra é cortado pra assumir. Então, confirmando a tua preocupação. Pois é. Ou seja, o Bolsonaro ontem já dizia que estava muito contrariado. imaginando que o Mandetta estava desmoralizando. Mas, na verdade, o Mandetta não só estava seguindo orientações padrão no mundo, né? Porque o mundo inteiro está seguindo esse padrão. Até quem não seguia está dando o braço a torcer. Mas a população está de acordo, como a pesquisa de hoje revela. A população compreendeu que fazer o quê? Se a gente tiver que passar um aperto, mas para salvar um ente da família, e a gente não sabe com que idade a pessoa vai morrer. É mentira essa coisa aqui. Tem gente com 30 anos, com 20 anos, está morrendo. Então, era uma questão de razoabilidade. O Mandetta mesmo tem declarações muito polêmicas no passado sobre o SUS, sobre o Mais Médicos. Ele é acusado de lobista de plano de saúde. Mas, enfim, diante da crise, ele adotou a postura mais prudente. Então, não foi um desafio ao Bolsonaro. Foi, na verdade, uma sensibilidade de uma situação dificílima de lidar. Ninguém gostaria de estar nessa situação. Agora, os governantes, de uma maneira geral, estão com a popularidade em alta no mundo. Eu tive, na França, o Macron está com a popularidade em alta, a Merkel, o nosso Alberto Fernandes, recém-impossado aqui na Argentina, popularidade em alta, e o Bolsonaro é dos poucos chefes de Estado com a popularidade em baixa. Até o Boris Johnson, que fez pouco caso da pandemia, contraiu o vírus, talvez tenha passado para a rainha da Inglaterra, e, com tudo isso, se colocou humildemente diante das circunstâncias, pediu desculpas, reviu suas posições e voltou a crescer em popularidade. Ou seja, essa postura, tudo leva a crer que a informação que você está tendo de que o Mandetta caiu, foi por uma crise mais de ciúmes do que de qualquer outra coisa. Quer dizer, uma pessoa que não consegue se colocar, não consegue liderar o processo. Ao contrário do que alguns podem pensar, quem manda é o Bolsonaro, é o contrário. Na verdade, isso revela uma mentalidade pequena. O Bolsonaro reforça, talvez, muitos dos argumentos alinhavados naquele documento, naquele manifesto, que dizia que nós estamos diante de uma pessoa sem condições de liderar o país. Então, diante disso, você acha que as pessoas vão começar a pensar mais claramente na possibilidade do Bolsonaro? Nós temos um outro desfecho para a questão do Bolsonaro, talvez, nas próximas semanas, com essas atitudes impensadas dele. O que você imagina que vai ser o comportamento do eleitorado diante desse quadro que causa espécie e gera tanta inquietação? Eu acho que o Bolsonaro só se retira do governo se tiver um racha no bloco de poder. Porque ele tem uma base fiel montada na estrutura da sociedade, a partir de determinadas redes que ele organiza, que o seu grupo organiza. São grandes que tiveram influência, inclusive, decisiva na eleição dele e que formam um senso comum completamente fora da vida. Esse senso comum dessa base, que atinge, provavelmente, 25% a 30% da população, ele é composto, inclusive, de pessoas de poucos recursos, pessoas pobres, pessoas semiempregadas, desempregadas, ou pessoas carentes, do ponto de vista de inserção na sociedade formal. O grande empresariado que apoia o Bolsonaro, nós conhecemos. São raros os empresários do Brasil que têm uma visão, têm uma ideia de nação. A ampla maioria deles são oportunistas. Se relacionam com os governos a partir dos seus interesses racionários, dentro da massa de capital que ele distribui entre si. E que são demandas legítimas. Como é que o presidente Lula organizou esse sistema de pressão? Organizou para dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Onde nós conseguimos estabelecer ali um diálogo racional, que era muito criticado, inclusive, por determinados setores da imprensa. E onde os empresários colocavam as suas demandas, nós tínhamos que colocar de maneira contrastada com a demanda dos outros. Com a demanda dos sem-terra, com a demanda dos trabalhadores, com a demanda das classes médias, com a demanda das organizações científicas, com a demanda dos intelectuais da academia, e com representantes, inclusive, das religiões. Então, essas demandas vinham a público, elas vinham modeladas para serem estabelecidas a partir de um diálogo. A partir da eleição do Bolsonaro, isso terminou. É claro que os empresários sempre tiveram os seus nichos de influência dos governos, no parlamento, nos ministérios, isso faz parte da democracia moderna. Agora, como você coloca isso dentro de um eixo negocial civilizado, é um talento político que determinadas pessoas têm, como tinha o presidente Lula. O Bolsonaro é o contrário, ele se liga especificamente ao que tem de torno empresarial brasileiro. Faz questão de dizer que se liga a eles. E a grande burguesia brasileira, os grandes banqueiros nacionais e internacionais, eles se movem em função das suas relações imediatas com o poder. Então, quando se desgastarem essas relações imediatas de poder, talvez eles queiram um outro gerente para os seus negócios de estabelecer. E pode ser um gerente democrático, um gerente que converse com a sociedade, um gerente que tente organizar, inclusive, as formas de dominação que percorre qualquer democracia, de uma maneira a dar voz para o outro lado. Para uma grande consertação política para sair da crise. Não vai ser uma consertação política eterna, porque tem interesses muito contraditórios nesse processo. Que agora tem que ser um pouco subsunidos para defender a própria sanidade, a própria sobrevivência do Estado Nacional Brasileiro. Então, eu não acho que o Bolsonaro, ele possa ser empichado. a não ser que um grande bloco de parlamentares se mova, não em direção à sua consciência política elevada, mas a seus interesses já pensando em um outro governo. O que pode ocorrer, eventualmente? Eu acho difícil. Então, nós temos que nos organizar, debater as medidas mínimas que nós queremos implementar, seja para qualquer governo, inclusive, se o governo Bolsonaro quiser assumir, que assuma, é claro que não vai assumir, já deu demonstrações para isso, mas apresentar um programa de transição na questão sanitária, na questão política, na questão da reorganização do Estado, na questão da proteção social imediata, emergencial, que nos dê credibilidade, ou para montar um governo no futuro, ou para sugerir a um próximo governo que nos tire desse lamaçal político, econômico e social que nós nos encontramos. Então, a situação é muito grave, mas não é de duvidar também que esse bloco rafo, porque a gente conhece o empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro tem um senso de oportunidade raro. Ele se relacionaria até com o CD luminoso, aqui exposto do poder, para proteger os seus interesses. Ele não trabalha com critérios ético-políticos de Estado em cima de um projeto nacional, até porque abdicaram de um projeto nacional. Hoje, todos eles foram ser gerentes, ou CELs, de grandes empresas internacionais que dominam a economia global. Mas nós temos que pensar que eles são reais, que eles existem, e que eles têm uma função social. Temos que enquadrá-los dentro de uma nova perspectiva de governo, de uma nova política econômica, de um novo projeto de nação. Eu tenho lido os seus artigos, eu tenho publicado artigos sobre política, e você tem feito menção cada vez mais recorrente à história italiana e alemã pré-nazifascismo. Você tem estudado essa matéria e tem feito uma reflexão muito interessante sobre os períodos que antecederam a ascensão do Mussolini na Itália e do Hitler na Alemanha. E você dá testemunha nesses artigos do esforço de razoabilidade que alguns políticos fizeram no sentido de trazer à consciência nacional os riscos que as sociedades então estavam correndo, buscando uma racionalidade do processo político, e nada parecia conter essa escalada autoritária que seus dois países viveram. numa circunstância, eu diria, de uma população muito mais instruída do que a nossa, mesmo cem anos atrás. Você pegar a sociedade alemã dos anos 20, é uma sociedade educada, e nem a educação e a ciência alemã, que era de ponta, foi capaz de criar embaraços para a ascensão do nazismo. Então, a impressão que dá é de que esses movimentos políticos não têm nada a ver com baixa instrução, muito pelo contrário. São movimentos políticos que têm uma interface com uma determinada racionalidade política e econômica, embora, vamos dizer, ele conte com os instintos mais primitivos que todos nós temos. Então, ele invoca esses instintos, mas a favor de uma racionalidade política e econômica muito palpável, que atende a interesses concretos. A que interesse um governo tão inepto quanto esse está atendendo? Porque a economia já está no quarto ano de sofrimento. Quer dizer, não é verdade que o modelo econômico deles trará bem-estar sequer para o capital, para a população, nem vou dizer, nem para o capital. O processo de acumulação está com dificuldade em deslanchar. O Guedes usou uma metáfora muito infeliz para falar da situação econômica brasileira pré-crise, dizendo que nós estávamos a um milímetro do paraíso. não sei de que paraíso ele falava, mas com 38 milhões de pessoas subempregadas e 13 milhões de desempregados, você dizer, metade da população trabalhadora, metade dos trabalhadores em situação de penúria, chamar isso de um milímetro do paraíso, não seria o caso de colocar essa metáfora. Agora, que interesses esse fascismo tropical, já o neoliberalismo do Temer que ele herdou, acrescido de um obscurantismo absurdo e um grau de autoritarismo que há muito tempo não se vê na sociedade brasileira. A que interesses um governo desse está respondendo, de fato? Qual é a expectativa desse mercado financeiro? Ganhar o que agora que a Bolsa caiu 50%? Do que nós estamos falando, afinal? Eu acho que esses setores aí, na verdade, começaram a ver que estão sendo logados. Como é que foi montado o governo Bolsonaro? Ele fez um pacto com os setores reformistas e ultra-reformistas de direita da grande burguesia brasileira, dos meios de comunicação, para realizar determinadas reformas e deixam comigo a política. A política deixam comigo que eu falo com a minha base sobre a política. Isso é possível em circunstâncias muito especiais, que podem ser derrotadas, que podem ser abaladas por um grande acontecimento global ou nacional. Veja que a ascensão do Mussolini se deu a partir da desmobilização dos exércitos no fim da Primeira Guerra Mundial. Aquela massa de pessoas desempregadas sem condições de sobrevivência, que tinham combatido, inclusive, que supostamente até tinham saído vitoriosas em muitas batalhas na guerra, esperavam do Estado alguma retribuição. Esse Estado é um Estado falido economicamente, um campesinato muito pobre e com a classe operária organizada, mas sem um projeto adequado de reestruturação do Estado Nacional. É assim que Mussolini ascendeu e centralizou a sua figura todo aquele rancor. O rancor e a glória do passado. A glória da guerra e o rancor contra as classes dirigentes, contra as classes dominantes italianas, que depois vão ser o bloco aliado fundamental do seu governo. já a ascensão do nazismo se dá num outro quadro, se dá num quadro em que existe uma tentativa revolucionária, organizada e estruturada pelo proletariado moderno na Alemanha e que não tinha condições, ficou demonstrado historicamente, que não tinha potência política para tanto. Somado aos rancores da derrota da guerra, somado à desmobilização dos soldados alemães, que então se dirigem para uma saída extrema, para uma saída fenomênica, em cima de uma figura, um redentor nacional, uma espécie de demiurgo da história que passa a partir daquele momento condensar todas essas deformidades sociais, todas essas patologias sociais das massas desesperadas e se torna um grande líder. ambos caíram por fenômenos históricos universais potentes, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Ambos foram derrotados aí. Aqui no Brasil, o que pode derrotar Bolsonaro? Qual é o grande acontecimento histórico? É a pandemia. Por isso que isso assume uma importância impressionantemente política nesse momento. É política, é humana e é econômica. política porque é o que pode condensar todas as pessoas sadias do ponto de vista político que se interessam por uma saída verdadeira para o país. Aquelas que se interessam por uma saída econômica. A própria burguesia brasileira está à beira de um hecatombe. Eles têm reservas e sempre mandam para o exterior passar como estrutura produtiva e está à beira também de um hecatombe, para não falar dos pequenos e médios negócios que foram sempre apoiadores do Bolsonaro. Então, uma saída econômica necessária e uma saída política. É preciso que tenha uma liderança política nova no país. E essa liderança política nova não precisa ser de esquerda. Pode ser uma liderança política democrática, centrista, que agregue um campo político novo para neutralizar a extrema-direita fascista que está ocupando o Estado brasileiro. E que tem uma relação paralela como tinha Mussolini com seus soldados desmobilizados que formavam aqueles esquadrões e que tinha o índio também através das SA. Quer dizer, nós temos aqui uma relação orgânica de setores do governo brasileiro com o crime organizado, as milícias. Então, todo este quadro está sendo pintado. Eu diria que para a tragédia do povo brasileiro e talvez para a infelicidade do governo Bolsonaro, tragédia do povo brasileiro, infelicidade do seu governo, a pandemia pode criar condições para um bloco político novo, de restauração da dignidade política do país, de reconstituição das políticas públicas do Estado brasileiro e de colocar o processo no jogo da democracia, o diálogo para estabelecer um contrato social provisório para nós transitarmos para outra estação num futuro a médio prazo. é essa situação que nós vivemos. A pandemia é uma ameaça brutal para os mais pobres, mas ela é também uma ameaça para o governo Bolsonaro através do qual os seus desmandos, a sua imprudência, a sua ignorância científica, os seus preconceitos vão ficar totalmente expostos, já estão expostos na sociedade mundial e estão sendo expostos hoje na sociedade brasileira. Então, vamos encaminhando para o final nossa conversa, que pode se estender numa outra oportunidade, se você concordar. Eu queria te perguntar, indo além do horizonte de curto e médio prazo, você acha que essa circunstância atual ela pode ensejar uma reflexão mais crítica sobre o nosso modo de vida? porque na verdade nós estamos com crises sobrepostas aí. Tem uma crise que ninguém mais fala porque ficou de longíssimo prazo, que é a crise de sustentabilidade do planeta. Tem uma crise que é da desigualdade extrema, gente vivendo na miséria e outros com bilhões, centenas de bilhões de dólares acumulados, uma única pessoa, uma única família. uma legislação tributária completamente anacrônica que permite uma pessoa herdar bilhões de dólares. Deve fazer um mal desgraçado você herdar bilhões de dólares. Deve fazer um mal pra pessoa, pra desenvolvimento da sua própria subjetividade. Ela poder enfim, se dedicar a alguma coisa que seja dela, dos seus próprios talentos, da sua vocação. esteriliza do mesmo jeito que a extrema pobreza esteriliza uma situação dessa em que você imagina a herda 20 bilhões de dólares do seu progenitor. Uma loucura isso, pensando em termos humanos. O que essa pessoa vai sendo? Como ela vai se desenvolver? Ou seja, tem uma questão de questões colocadas do ponto de vista tecnológico, a crise do trabalho. O que vai ser dos trabalhadores com a informatização, com a mecanização, com a inteligência artificial? Eu estou falando de muitas crises que vai do meio ambiente, passa pelo mundo do trabalho, passa pelas relações familiares e toda a questão patrimonial envolvendo concentração de riqueza, passa pela questão sanitária, porque metade população do mundo não tem acesso ao saneamento básico, chega uma hora dessa, fica todo mundo desesperado atrás de sistema de saúde, de infraestrutura de saúde, será que isso, todos nós aqui recolhidos nas nossas casas, será que as pessoas vão voltar a pensar utopicamente, no sentido que se dava romanticamente ao termo, repensar o modo de vida, repensar como organizar a sociedade em termos mais racionais, mais igualitários, mais humanitários, para que a gente não passe esses transtornos completamente dispensáveis, se nós tivéssemos um outro padrão de sociabilidade, você tem esperança de que esse tipo de pensamento crítico e propositivo volte à moda, vamos dizer assim? tem um líder político gaúcho, no século XIX, era presidente do Estado, governador do Estado, presidente que tinha um emfisema e estava morrendo na cama e o assessor dele disse a ele coragem governador, coragem presidente, eu não me lembro qual é o termo que ele tratou, ele disse coragem que eu tenho, meu falta é ar, então eu respondo mais ou menos dessa forma, eu tenho esperança, mas me falta me falta vamos dizer assim, racionalidade política para compreender como é que essa esperança pode ser constituída, então eu me refugio numa formulação mais genérica dessa questão desse mundo novo que nós temos que nos dedicar a construir, nós vivemos numa sociedade racional, alienada e que não reconhecemos a existência do outro e o bom reconhecimento da existência do outro bloqueia a nossa humanidade, bloqueia a nossa capacidade de sermos seres humanos mais aproximados do amor, do voluntarismo, nas relações sociais, na ajuda ao próximo, da compreensão inclusive dos defeitos dos outros para compreender os próprios efeitos, então eu diria que a sociedade utópica do futuro deve ser uma sociedade que saia desse racionalismo para uma sociedade conscientemente orientada, que as pessoas tenham capacidade de se orientar de maneira consciente, hoje as pessoas não têm capacidade de se orientar de maneira consciente, não só porque a sociedade está completamente desestruturada daqueles padrões tradicionais, da estrutura de classe do capitalismo moderno, onde as classes negociavam a sua sobrevivência nos grandes projetos sociais democráticos, como também não têm uma cultura de solidariedade e de articulação horizontal na sociedade porque a sociedade da praça foi substituída pela sociedade no celular, que as pessoas se abrigam atrás das máquinas e não têm mais contatos pessoais, pelo menos como tinha nos grandes movimentos culturais e políticas e políticos do século passado. Então, lutaram para produzir uma sociedade conscientemente orientada é a nova utopia que nós temos que trabalhar e isso significa derrubar concretamente o poder normativo que tem o capital financeiro sobre os estados, sobre os partidos e sobre a política. Isso, para ser uma utopia concreta, tem que ter um adversário concreto ou um inimigo concreto e, neste momento, o grande inimigo da humanidade é a acumulação do seu trabalho. É o jogo financeiro e a manipulação dos juros. É o domínio que o capital financeiro exerce sobre os estados e destrói, inclusive, as suas constituições sociais, destrói o seu estado social. Eu me lembro que no início da crise na França, o Macron veio a público, ele era social-democrata emérito até um certo momento, depois passou para a oposição neoliberal. Ele disse assim, olha, esses valores que eu estou lidando agora, eles não dão mais. Eles não reorganizam a nossa sociedade. Nós temos que repensar um outro padrão de valores econômicos, sociais e políticos para restabelecer a dignidade da França, das ideias primárias da Revolução Francesa, a liberdade e o aldade e fraternidade. Quer dizer, é um líder que, ao contrário de alguns líderes que a gente vê na história latino-americana e na história do nosso país até, quando chegou ao poder eles melhoram. Tem uns que pioram. Nós conhecemos bem eles. Eu pergunto um pouco isso, Tadro, inspirado na leitura de um editorial do Financial Times dessa semana. Exatamente. Falando que nós tínhamos que voltar a discutir, imagina, Financial Times, voltar a discutir imposto sobre herança e renda básica e cidadania. Ou seja, se até o Financial Times está à esquerda dos empresários brasileiros, quero crer que haja espaço para a gente voltar a pensar inovações institucionais que voltem a dar um pouco de esperança para a nossa gente, para a humanidade em geral. Sem dúvida. Eu li esse editorial e acho que ele abre uma perspectiva importante para a própria compreensão da nova etapa da globalização que vem por aí. Eu acho que ele é importante, é sadio, tem que ser muito bem compreendido por todos nós. Tárcio, eu queria te agradecer muito de já deixar um convite aqui para uma próxima conversa. As coisas estão aceleradas no Brasil, provavelmente daqui 15, 20 dias nós vamos ter muitas novidades para discutir. Espero que para o bem do país, se Deus quiser. Mas queria te agradecer essa oportunidade, essa conversa, renovar os nossos votos de amizade que nos unem há tanto tempo. É um prazer sempre muito grande falar com você, deixar um abraço para os gaúchos, nossos correligionários aí, e agradecer os nossos, os internautas que estão nos assistindo, a paciência de discutir o nosso país num momento tão importante e que surgiram pautas, temas para debate que estamos aqui muito abertos a acolher. Obrigado, Tarso. Grande abraço para você. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Até a próxima. Falamos. Até a próxima. Nos falamos. Nos falamos.